Bom, começando um pouquinho pela minha história, eu vou passar por ela durante a construção dessas três revoluções, mas eu fiz ciência da computação, me formei sozinha numa turma de 50 caras, sempre fui feminista, mas não sabia e tinha até medo de falar que era feminista. Hoje falo de boca cheia, que sou feminista, que luto pelas mulheres sim, minha missão de vida, eu brinco que é mudar uma menina por vez. Se a gente conseguir influenciar uma menina, essa menina vai criar uma família diferente e a gente vai mudar o mundo. Me formei em 2013, eu tenho 23 anos, e todo mundo fala nossa, caceta, já fez um monte de coisa. E eu acho que essa é uma das minhas características. Eu nunca digo não para nada. Eu sempre tento, olho o que é aquilo e só depois de conhecer de verdade, eu falo não. Então, convida para a palestra? Vou. Às oito da manhã? Vou. Tranquilo. E eu acho que essa é uma característica dos revolucionários. A gente bloquear as oportunidades que chegam para a gente podem livrar a gente de muita experiência incrível. É um pouco do que tem nesse slide. Então, eu estudei na USP, meu sonho era trabalhar na NASA, e eu fiz a minha graduação inteira pensando nisso, achando que eu ia acabar a faculdade e ia trabalhar na NASA. Esse era o objetivo. Então, fiz iniciação no INPE, que é o Instituto Nacional de Peças Espaciais, tal, missão crítica, tal. Estudei para caramba. Tinha a obrigação de ser a melhor aluna da turma como obrigação pessoal. Aí fiz o Tecnovation, trouxe um desafio dos Estados Unidos. Ajudei a montar aqui no Brasil um desafio de programação e empreendedorismo só para meninas, que foi incrível. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Fiz um blog que ficou grande, chamado Mulheres na Computação, porque, há cinco anos atrás, ninguém falava sobre isso. Não tinha ninguém falando disso aqui no Brasil. Jogava vôlei, basquete pela faculdade, dormia três horas por dia. E aí, no meu último ano, estou com o meu telefone. Sempre levei a educação como um hobby, então fazia clube de programação para meninas e não sei o quê. Mas olhava para a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea, gente, que é professora de literatura. E eu olhava para ela e falava assim, nossa, vai dar aula. Que preguiça de você. Eu vou mudar o mundo fazendo software para satélite, muito mais cool. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou professora. Eu mudei minha carreira 360. No meu último semestre, tocou meu telefone lá para outubro e era um recrutador do Google falando que, Camila, parabéns, você está entre as três melhores alunas que estão saindo do país hoje e a gente queria que você fizesse o processo seletivo. E eu lembro até hoje que eu falei para ele assim, eu falei, cara, se você não tivesse me ligado, eu nunca teria aplicado para um processo seletivo com vocês porque eu achava que era impossível. Nunca passou pela minha cabeça. Obrigada. Fiz o processo tal, fui morar na Califórnia, aguentei o período de experiência. Mas a experiência foi incrível porque foi lá que eu saquei que eu queria ser educadora, que eu queria voltar para o Brasil e transformar o meu país. E é um pouco da segunda revolução que eu já vou falar para vocês. E hoje, quando eu voltei para o Brasil, saiu a capa da Info, que eu acho que foi a maior mídia, depois saiu a Marie Claire. E o empreendedorismo sempre teve muito presente na minha vida. Então, eu fui tirar a carteira assinada porque eu precisava dar aula, porque a faculdade precisava registrar e eu nunca tinha feito um currículo e nunca tinha tirado carteira. Ele olhou para a minha cara e falou, traz a carteira de trabalho amanhã. Eu falei, o que é carteira? Onde vai tirar isso? É tipo documento? O que é isso? Ele, é, Camila, tem que ir lá no Poupa Tempo, não sei o quê. Daí fui lá tirar a carteira de trabalho. Enfim, já falei muito, vou passar e contar das minhas revoluções. Primeira revolução. Cheguei na faculdade em 2010 com o sonho de mudar o mundo através da programação. Cresci com meu pai editando código COBOL pelo telefone. E eu falava, caraca, isso é muito legal. Eu quero muito falar essa língua que só alienígenas falam e resolvem os problemas do mundo. É isso que eu quero fazer da minha vida. Cheguei na faculdade e olhei para o lado. Só tinha eu de menina. Na turma tinha um professor bem idoso, dando aula para o quadro, falando um negócio e todo mundo, tipo, claro, isso é muito óbvio. E eu, tipo, caceta, não sei, eu não faço a menor ideia da primeira palavra que ele estava falando aqui. Quase todo mundo já tinha feito técnico e eu entrei super crua na faculdade, apesar de demonstrar esse interesse. Meu pai, tipo, técnico, filha? Não. Não, isso aí é coisa de menino. Não, final de semana, só tenho primo homem e minha irmã gêmea. Aí, chegava no final de semana meu pai arrumar o carro e eu, tipo, nossa, que foda entrar debaixo do carro, ficar suja de graça e tal. É isso que eu quero. Tipo, não, o que sua mãe vai falar? Você vai sujar sua roupa, filha. Não pode fazer isso. Enfim, cheguei no primeiro dia de aula, só tinha eu, olhei para o lado e falei, é, ferrou, né? O que eu vou fazer? Cheguei em casa chorando, desesperada, o que passou pela minha cabeça? Falei, ó, mãe, então, deixa eu contar uma coisa, eu sei que eu estudei, assim, que foi difícil, mas não vai dar, tá bom? Sei lá, eu vou para a praia vender brinco de coco, não sei o que eu vou fazer, tipo, não vai dar para ficar na faculdade, foi mal. Daí, minha mãe me deu o conselho mais sábio, assim, minha mãe é revolucionária, ela é incrível. Falou assim, ó, filha, se no final da semana, na sexta-feira, você virar para mim e falar assim, ó, mãe, de fato não dá, eu vou falar, ok, eu vou ser a primeira a falar para você e fazer outra coisa. Na sexta, eu já estava na atlética, no centro acadêmico, já estava, tipo, estudando, não sei o que, o blog já tinha nascido, já tinha feito uma revolução na minha vida, que eu acho que foi a primeira, é a primeira revolução aqui que eu pontuei na palestra. Então, no primeiro dia de aula, eu cheguei em casa e achei uma foto, que era a foto da primeira turma do Instituto de Matemática e Estatística de 1971. E tinham 70% de mulheres na turma. E aí minha cara foi exatamente essa que vocês fizeram, tipo, Oi? Pois é, computação já começou na mão de uma mulher, Ada Lovelace, quem fez no período pós-guerra foram as mulheres, e antes dos anos 80 era uma carreira feminina. Ninguém fala sobre isso e o blog começou nesse mote, de contar a história dessas mulheres, de transformá-la em modelo para as novas gerações, e foi a minha primeira revolução. Eu queria muito lutar pela igualdade nessa área. Eu via que a gente podia transformar um campo inteiro. E aqui eu queria contar... É o primeiro significado de revolução. Então, a revolução, para mim, é empoderamento. E ontem, como eu estava falando, eu vi a palestra de Menstein, e eu queria saber se alguém sabe de onde veio a palavra empoderamento. ele até zoou a galera. Eu não vou zoar a galera da comunicação, porque eu sei que estou em minoria, a maioria da comunicação. Mas eu vou zoar, porque na tecnologia a gente é assim também. A gente usa umas palavras em inglês para passar credibilidade. Então, é tipo, ah, storytelling, story mapping, e não sei o quê. Empowerment. Eu sou a rainha do empowerment. Depois de ontem, eu nunca mais vou falar. Porque, tipo, meu, empoderamento é uma palavra que a gente não fala, né? É uma palavra que soa estranho. Empoderamento é uma palavra brasileira. Inventada por Paulo Freire na tese de mestrado dele. Paulo Freire é um educador. E foi ele que cunhou o termo. E isso está no dicionário de Oxford. E aqui no Brasil, a gente enche a boca para falar empowerment. Achando que, ah, é a tradução. E eu estou falando isso para eu escutar, porque eu fazia isso. E, a partir de hoje, eu vou contar essa história para todo mundo. Espero que vocês contem essa história e passem para a frente. Empoderamento é uma palavra brasileira, cunhada por Paulo Freire, um educador maravilhoso. Quem não conhece, o cara é muito foda. Empoderamento significa liberdade. Então, era exatamente isso que eu queria trazer para as meninas. Liberdade. Liberdade para elas serem quem elas quiserem. Quero ser programadora? Vou lutar por você. Quero ser engenheira? Vou lutar por você. Quero ser jornalista. Cara, se foi decisão sua, massa, vá em frente. A gente precisa ter liberdade. Empoderamento para mim é isso. Revolução para mim é isso. Segunda revolução. Passaram os incríveis três meses e eu falei assim, hum, não quero ficar aqui. Eu tinha 21 anos na época. Vou voltar para o Brasil e eu quero trabalhar com a educação. Ela falou, meu Deus do céu, não acredito, eu investi na sua escola. Enfim. E eu voltei desempregada. Na teoria, naquele momento que eu contei, eu estava desempregada. No caso, falei, ah, não, vou voltar, não sei o que eu vou fazer, mãe. Ela, ai, meu Deus, ficou desesperada. Aí, eu lembro até hoje que eu fui falar com o meu chefe e ele me deu um adesivo. Depois vocês veem o meu computador. Eu adoro adesivos. Esse aí é novo, eu taca um pouco, mas o outro era coberto. E o meu chefe, quando eu fui pedir demissão, ele falou assim, então, Camila, não posso te segurar aqui. E me entregou um adesivo que falava, it's your turn to change the world. E eu falei, é isso, é isso que eu quero fazer, mudar o mundo. E eu vou começar mudando o mundo pelo Brasil. Voltei para o Brasil com o emprego na Iridescent, que era uma ONG americana, é ainda, eu só não estou mais lá, é uma ONG americana que ensina a distância e o movimento makers para crianças do mundo. Então, a gente ia, batia lá na porta de Harvard, Berkeley e grandes universidades e traduzia as pesquisas, tipo, física quântica comparado com o voo das aves do Galápagos. E traduzia isso em um experimento com coisas básicas, tipo canudo, vareta, para crianças de seis a dez anos. E eu me apaixonei, foi aí que eu comecei, falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, educação, não sei o quê. Foi incrível, eu fiquei um ano na ONG e aí, tipo, tem que vir para os Estados Unidos, não sei o quê, aí de novo, minha mãe, não acredito, seu filho é o país em crise, você estava ganhando em dólar. De novo, fiz minha mãe chorar, mas tudo bem. Pedi demissão no começo do ano, falei, vou voltar para o mestrado, estudar educação, me dedicar mais para projetos pessoais. Então, hoje, a gente toca o Tecnovation, sou embaixadora do Tecnovation, que é o desafio de empreendedorismo e programação para meninas. Então, em 12 semanas, a gente transforma meninas em mulheres de negócio. Ontem, foi a final mundial, a gente levou um time de Recife, de uma comunidade, e elas arrasaram, quem quiser, depois eu mostro o videozinho delas falando em inglês. Elas estudaram, elas foram decoradas, a gente achou que elas tinham ido decoradas, todo o pitch e tal, não sei o quê. Aí, chegou lá, na hora das perguntas, a gente, tipo, microfone na mão para traduzir as meninas. Não precisa. A gente estudou. Não precisaram de tradução, e o que é mais transformador, o ano passado, a gente levou um time do Pará, do interior do Pará, ver que a perspectiva dessas meninas muda. Elas olham para você com o olho cheio de lágrimas e falam, meu maior objetivo era ir trabalhar na capital. hoje eu sei que eu posso, se eu estudar e eu lutar, trabalhar onde eu quiser e mudar o mundo. E é isso. Para mim, o significado disso é dar entusiasmo para as pessoas. E qual o significado de entusiasmo? Em grego, é ter Deus dentro de si. Então, é fazer as pessoas reconhecerem pelas próprias habilidades que elas têm Deus, elas têm tudo o que elas precisam dentro delas mesmas. Para mim, revolução é dar entusiasmo. E eu tenho um carinho especial para dar entusiasmo para as meninas. Está bom, meninas? Nada contra mais. E a última revolução que eu fiz na minha vida foi que eu queria transformar muito e queria aumentar o meu campo de ação. chegou num momento, sei lá, no início do ano, onde eu queria estar em uns três lugares ao mesmo tempo. E eu falei, caceta, como eu vou fazer isso? Tipo, devia ter ido para a Nasa e inventar o teletransporte. Eu queria me dividir. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, eu já tinha feito alguns negócios, ajudado a nascer vários negócios, porque a vida de todo programador começa com frila, gente. Vocês acham que a gente ganha bem no estágio, mas não ganha. E a gente tem que fazer frila como todo mundo. Então, eu via muito, e para mim, programação sempre foi isso, era conseguir concretizar o que estava na cabeça de uma pessoa e atingir outras. Então, eu já fiz muito frila, já ajudei a levantar muito startup. Mas, tinha feito alguns empreendimentos, mas nunca tinha batido no peito e falado assim, cara, eu sou founder de uma grande, de algo que um dia vai ser uma grande empresa. E aí, cai a minha ficha, que eu falei, cara, eu acho que é agora. assim, eu vou começar isso de algum jeito, assim, não sei como. E aí, arrumei, eu tive a sorte de conhecer meu sócio, que é, tipo, minha versão de calça, e a gente se dá muito bem, enfim, tem formações complementares. E eu falei assim, cara, e aí, vamos começar o negócio? E aí, a gente começou a Ponte 21, que é uma empresa que a gente não sabe definir, mas a gente quer conectar, o nosso grande desejo é conectar os nativos digitais ao que a gente chama de imigrantes digitais. Então, é desde aquela grande empresa que não nasceu na era da internet, conectar e dar oportunidade para esse nativo digital, que é nativo digital, nascendo no sertão. E esse menino precisa ter, essa menina precisa ter oportunidade de descobrir tudo isso que a gente tem aqui. Então, é mais do que... É um empreendedorismo, é um empreendimento social. Aliás, quem puder, onde eu tive o prazer de conhecer Mara Mourão, que fez um documentário chamado Quem se Importa? Who Cares? Eu não vou mais falar inglês, gente. Tipo, eu vou falar inglês, acho que é importante e tal, mas eu vou... Enfim. Vai ser outra revolução na minha vida, vai ser a quarta revolução. Who Cares? É incrível. Conta a história de muita gente, assim, que você fala, caraca, é o significado, é a tradução disso aqui. Aquilo lá é revolução, assim, empreendedorismo social. E você vê o cara que era monge que treinava ratos para pegar foco de tuberculose na África. Você fala, cara, que doideira. Isso é revolução, assim. e tem muito a ver com paixão, o cara dos ratos foi o que mais mexeu comigo. Tipo, ele tinha uma paixão desde criança com ratos. E a mãe falava assim, cara, o que você vai fazer com o rato? E aí, ele sempre carregou aquilo. Ele gostava de rato por algum... Ele vem enviado para gostar de rato, que é um negócio que não é feito para ser gostado. Tipo, você olha para a cara do rato, ele não é fofinho. Enfim. E o cara gostava por algum motivo. E aquela paixão fez ele conectar com outras coisas e ele descobriu que o rato tem uma substância na saliva que reage com o vírus da tuberculose e ele consegue reconhecer foco de tuberculose. E aí, ele começou a treinar rato. Você fala assim, cara, isso vai dar em algum lugar? Vai. Tipo, ele está mudando a vida da galera na África com o rato, com a paixão dele, fazendo uma revolução inteira. Então, é surreal. Enfim. Vejam esse documentário. E revolução, a ponte veio para revolucionar. Pelo poder de transformação e é um pouco do... Eu acabei olhando para o meu umbigo e revolução, para mim, é parar de reclamar e fazer alguma coisa. É muito fácil a gente virar e falar assim, meu, o Brasil está uma merda, os políticos estão tudo cocô, lava jato, estourou não sei que lado imposto. Beleza. É fácil reclamar, mas vamos levantar e cada um de nós lembrar que a gente tem Deus dentro da gente, que a gente tem entusiasmo, que a gente está empoderado. A gente aqui... Eu sempre falo, a gente vive numa bolha, gente. Quem está aqui hoje vive numa bolha. Só quem subiu o morro... Eu também vivi numa bolha, mas só quem já subiu uma vez na vida no morro, foi para o sertão, fez hack day no meio da Amazônia, aquilo ali é Brasil. E ali a galera podia reclamar o dia inteiro, porque a galera se fode num nível, gente, mas num nível. Você fala, cara, eu sou muito abençoada. Você volta para a sua casa, você deita na sua cama, você agradece todo dia porque você tem um teto em cima da sua cabeça, entendeu? Então, a gente tem que parar. E aquela galera não reclama, gente. Aquela galera levanta todo dia às cinco da manhã para arrancar a borracha lá no cafundó da vida, pode ser picado pela... Enfim. E não está reclamando. O cara olha para você e fala, não, é muito legal. E a gente reclama. A gente ainda se dá o direito de reclamar. Então, hoje é sexta-feira, voltar para o trabalho. Tipo, meu, a gente tem trabalho, a gente tem... A maioria deve ter carro, a gente vai dirigindo. O dia está incrível. Vamos parar de reclamar e começar a se mexer. Então, revolução para mim é parar de reclamar e começar a se mexer. Então, esse era o meu último slide. Voltei. Que é para todo mundo reconhecer o revolucionário que tem dentro de si, o Deus que tem dentro de si. Não usar mais palavras em inglês. Passar a história, gente. Por favor, passem a história do empowerment. Eu fiquei chocadíssima e eu não vou mais falar em empowerment. E a Dani passou pelo mato para não atrapalhar a apresentação fofa. Bom, é esse o recado, gente. Reconheça o revolucionário que tem dentro de vocês. Eu garanto que todo mundo pode fazer uma revolução dentro de casa. Que seja como vocês estão educando os filhos de vocês, os irmãos de vocês, as irmãs de vocês, como vocês chegam no trabalho de vocês, se é sorrindo ou se é reclamando porque puta que pariu, estava por puta trânsito. Vamos tentar fazer uma revolução todo dia. Tá bom? Era isso. Obrigada por terem acordado às 8, 9 horas da manhã para estar aqui fazendo revolução. Obrigada. Obrigada.